Uma frente fria alcança a faixa leste, prejudicando principalmente o litoral, com queda significativa das temperaturas máximas nesta quinta-feira. Na quarta, temperaturas máximas foram maiores que 30 graus e hoje as temperaturas não passam dos 22 graus nas cidades da Baixada Santista, com os ventos mudando de direção e com umidade acentuada. Haverá pequena sensação de frio no decorrer das próximas noites e madrugadas. Uma frente fria passa rapidamente em direção ao Rio de Janeiro e as condições do tempo vão apresentar melhoria a partir já desta sexta-feira. O sábado será de tempo melhor e o domingo será de tempo bom, voltando a subir as temperaturas, ou seja, oportunidade sem previsão de chuva nas cidades da Baixada Santista neste domingo, dia das eleições.